Olá, boa noite para você, boa noite a todos. Como você já se acostumou sempre nesse horário, às sete da noite, a Record TV abre espaço no seu jornalismo, primeiro para lhe apresentar todos os candidatos à presidência da República, nas nossas sabatinas. E agora, também, em mais uma oportunidade inédita, uma entrevista exclusiva, a primeira ao vivo, com o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Parabéns pela votação, obrigado por me receber mais uma vez. Boa noite, presidente. Boa noite, eu que agradeço o jornalismo isento da Record. Obrigado, Eduardo. Presidente, o senhor foi responsável pela primeira derrota em 20 anos do Partido dos Trabalhadores numa eleição presidencial. Mais cedo, o candidato derrotado, Fernando Haddad, divulgou nas redes sociais uma mensagem de boa sorte ao senhor. Minha pergunta é simples, qual vai ser a sua relação com o contraditório, com a oposição, com quem pensa diferente do senhor? A oposição sempre é bem-vinda. Até nos ajuda a evitar que algo de maior venha a acontecer numa decisão possivelmente errada da sua parte. Logicamente, nós sabemos o que é a oposição pela oposição. Isso, apesar de a gente esperar que não venha a ocorrer, mas nós sempre nos preocupamos com isso. A oposição é bem-vinda, a liberdade de expressão é sagrada e vamos fazer um Brasil diferente agindo dessa maneira. Nessa esteira, é claro que a sua votação foi expressiva, 58 milhões de votos, mas se a gente fizer uma conta rápida e perceber os 45 milhões que foram para o seu adversário, e mais aquelas pessoas que foram à urna, mas não escolheram o senhor como opção, brancos, nulos, as próprias abstenções, o senhor tem um recado importante do eleitor também, numa certa descrença na política tradicional. Como é que o senhor pretende conquistar essas pessoas? Bem, nós vamos governar, na verdade, para 208 milhões de pessoas, não apenas quem votou em mim. O Brasil está mergulhado na mais profunda crise ética, moral e econômica. E não vai ser uma pessoa ou um partido que vai tirar o país dessa situação. Precisamos do apoio de todos. Não queremos fazer nada que venha a prejudicar ainda mais quem quer que seja no Brasil. E assim sendo, o apelo, o entendimento de todos, para que nos apoie, deem sugestões e quem esteja, porventura, no parlamento, ajude a aperfeiçoar essas ideias. Porque o que está em jogo é o nosso Brasil. Estamos todos, todos, sem exceção, no mesmo barco. Nesse quesito, o senhor tem um parlamento renovado, como há muito não se via. Uma renovação histórica, tanto na Câmara quanto no Senado. Como conversar com esses novos políticos, muitos deles nunca tiveram uma carreira política antes, sobre a sua pauta para o país? As conversas, na verdade, já começaram. É muito parlamentar novo. Vários partidos já vinham conversar comigo e têm conversado, porém, também, sobre a situação que se encontra no Brasil. Muitos, até de outros partidos, foram eleitos por estar me apoiando. Quer dizer, o nosso nome ajudou a eleger não só uma grande bancada para o PSL, bem como parlamentares de outros partidos. E, semana que vem, sim, estaremos em Brasília e buscaremos, junto ao atual governo, Michel Temer, aprovar alguma coisa no que está em andamento lá, como a reforma da Previdência, se não um todo, em parte, do que está sendo proposto, porque evitaria problemas para o futuro governo, que, no caso, seria eu. Então, e também vão buscar maneiras de evitar novas ditas pautas bombas, que nós estamos com déficit monstruoso e não podemos aumentar esse déficit, ainda mais para a partir do ano que vem, sob o risco de o Brasil entrar em colapso. Não queremos isso daí. Bom, entre as questões que o governo Temer parece ter valiosas, tem o teto de gastos, que está em vigor, que, segundo muitos, ingessa, inclusive, investimentos futuros. O senhor é simpático à manutenção do teto como ele está? Olha, seria até dispensável a questão do teto, porque já estamos... Nossa economia já está deficitária. Então, não adianta você, por exemplo, querer revogar a emenda constitucional do teto, porque você não tem como investir mais no Brasil. O teto, no meio de entender, é importante e, se puder ser aperfeiçoado, será bem-vindo. Agora, na verdade, nós precisamos destravar a economia do Brasil. Nós devemos desburocratizar, desregulamentar, buscar maneiras que os investidores, os empreendedores, os patrões, os empresários, os comerciantes, tenham meios de empregar gente sem tanta burocracia, porque somente dessa forma você pode movimentar a nossa economia. Outras medidas se farão presentes. Se você, por exemplo, tiver um bom resultado no começo, na questão da segurança, por si só, a economia é ajudada nesse setor também. No seu discurso ontem, o senhor disse que o Estado precisa dar um passo atrás, precisa diminuir de tamanho. Como o senhor pretende fazer isso? Como olhar para a esplanada dos ministérios a partir do dia 1º de janeiro e realocar, fundir secretarias, diminuir o tamanho do Estado? Você tem que dar o exemplo para você poder cobrar alguma coisa. Hoje em dia, se você perguntar para qualquer um do povo, com todo respeito até você, dificilmente você vai dar o nome de oito ministros. Você não os conhece. E nós queremos, ao diminuir esse tamanho do Estado, evitar o tomar-lá-da-cá, porque há uma pressão muito forte do parlamento para só apoiar o governo agindo dessa maneira. Nós sabemos onde isso vai acabar. Acaba na ineficiência do Estado e na corrupção. E nós não queremos isso daí. Temos conversado com parlamentares, grande parte dos parlamentares são pessoas honestas e não querem continuar agindo dessa maneira via líderes partidários, que muitas vezes agem, na verdade, como líderes sindicais. É essa velha forma de fazer política que eu preguei ao longo de todo o meu trabalho de campanha e queremos implementar agora. Se for possível conversar com líderes, sim. Caso contrário, aquilo que já havíamos conversado no passado, conversar e pedir apoio individualmente por parte dos parlamentares. O senhor poderia confirmar aqui que essa vontade sua será também o primeiro ato, como presidente, diminuir o número de cargos, corte no número de cargos? Nós vamos diminuir o número de cargos em comissão. Você necessita do comissionado, ele é muito importante. Eu, ao longo de 28 anos de deputado, sempre trabalhei com comissionados em Brasília. Você, bem escolhendo, realmente você tem sucesso lá na frente. Então, diminuir o número de ministérios, diminuir o cargos em comissão, a questão do cartão corporativo. Tem que existir, mas o que eu falei para o pessoal? Vamos ver a despesa que eles tiveram ao longo dos últimos anos, vamos botar um percentual, 60, 50% do gasto, você precisa disso aí, mas não vai ser um cartão corporativo completamente aberto e secreto. Isso tem que deixar de existir. Vai ter limite para esse gasto. Tem que ter limite até para você dar exemplo. A questão de aeronave, da Força Aérea Brasileira, é a mesma coisa, se for possível. Às vezes, é o seu obrigado, você não tem uma rota para um local que você tem que cumprir uma missão, quer seja o ministro, o próprio presidente da República. Mas sempre que nós pudermos viajar de avião de carreira, é a orientação que eu estou dando. Vamos também levar em conta as viagens anteriores e botar um percentual dessas viagens para que a gente possa, então, governar pelo exemplo. O senhor vai chamar esse controle de gastos mais para perto do presidente? Que hoje ele fica um pouco distribuído? Porque quem votou no senhor, eu entendi também, quer que o senhor seja intransigente com qualquer tipo de desvio ético e de gestão. Como compor isso? Como deixar essa cartilha clara e mais próxima do senhor? Olha, os nomes que nós já escolhemos, bem como aqueles que estão em vista, são pessoas extremamente responsáveis. Não precisa um presidente ficar em cima, por exemplo, do Paulo Guedes, ou do Onyx Lorenzoni, ou do general Heleno. Eles são responsáveis, são pessoas maduras, que têm uma história muito bonita de vida profissional, moral e ética. Você não precisa disso daí. Então, eu acho que apenas a decisão governamental nesse sentido, eles a cumprirão. E também, assim como o presidente, vão fazer o seu trabalho pelo exemplo. O senhor citou alguns dos já confirmados. Tem alguém para avançar aqui, aproveitando que a gente está ao vivo? Está quase confirmado aí o coronel da aeronáutica, o Marcos Pontes, que seria o Ministro da Ciência e Tecnologia. O que falta para confirmar? Mas é um pequeno detalhe, porque o que acontece? É duro você confirmar o nome e depois, na frente, mudar. Pelo que tudo indica, o Marcos Pontes será confirmado brevemente, seria então a nossa quarta pessoa confirmada no Ministério. O senhor diria que estão desautorizadas outras nomeações, ou outros nomes que têm surgido ao longo dos dias, que não venham da sua boca? Eu tenho visto os jornais e realmente tem aparecido nome aí que eu nunca vi na vida. Nunca conversou comigo, como alguns conversaram comigo e, de repente, quando saíram da minha casa, se lançavam. Esse já pode se considerar fora do governo, até porque, se tivesse ouvido mesmo qualquer conversa nesse sentido, seria reservado e ele não poderia estar falando aí fora para quem quer que seja. O senhor pretende mesmo indicar o juiz Sérgio Moro como Ministro do Supremo? Bem, agora, como acabou o período eleitoral, se tivesse falado isso lá atrás, soaria oportunismo da minha parte. Eu pretendo, sim, não só para o Supremo, ou quem sabe até para o Ministério da Justiça. Pretendo conversar com ele, saber se há interesse dele nesse sentido também. Pretendo conversar brevemente com ele. e, se houver interesse da parte dele, com toda a certeza, ele será uma pessoa de extrema importância num governo como o nosso. Num passado não muito distante, o senhor falou também sobre a possibilidade de aumentar o número de vagas no Supremo Tribunal Federal e, de certa maneira, questionou a isenção dos que ali estavam. Isso ficou no passado? É, ficou no passado. Você tem que ver o contexto, o momento. Quando o povo, de maneira geral, reclama de algumas decisões do Supremo, que é o direito, reclamar com reclama das nossas no Parlamento, você começa a ver que a maneira de ter um tribunal isento seria aquela. Ficou no passado, realmente, eu estava embarcando num rumo, não me entender, equivocado. Há poucos dias, há poucos dias não. Então, agora, domingo, conversei ali com o Dias Toffoli, chegando a Brasília, conversarei com o presidente do Supremo e eu tenho certeza que teremos uma convivência extremamente harmônica. E disse mais para ele, que não é o executivo que vai fazer, não. Vamos fazer juntamente com o judiciário. Todos nós somos responsáveis pelo futuro da nossa nação. Alguns analistas têm entendido que o Supremo terá uma participação, uma importância, de fato, nos próximos anos, na garantia dos direitos das minorias. O senhor que no passado chegou a falar que as minorias deviam se curvar as maiorias, vai governar também para as minorias? Eu queria saber que me definisse o que é minoria. Quais direitos de tal minoria? Nós somos iguais, não tem diferença minha para você. Não interessa essa cor da pele, opção sexual, região que você nasceu, gênero. Somos iguais, como está no próprio artigo 5º na condição. Nós não podemos pegar certas minorias e achar que tem superpoderes que são diferentes dos demais. Eu acho que nós conseguimos a igualdade para todo mundo. Todos se sentirão satisfeitos. O senhor recebeu uma bateria de telefonemas desde ontem, eu acho que eram 7h17 da noite, quando o senhor foi confirmado de fato eleito. Acho que a primeira ligação foi do presidente da Colômbia. Como é que foram essas conversas? Todas as conversas foram protocolares. Recebi também do Uruguai, da Argentina, do Chile, de Israel, da Espanha, do Trump também. São conversas todas protocolares. Obviamente, eu estou muito feliz porque, apesar de protocolares, houve uma certa demonstração que nós podemos caminhar juntos com esses países para o bem dos nossos povos. Paulo Guedes, seu principal assessor econômico, futuro ministro, disse ontem que Mercosul não é prioridade. O senhor concorda com ele? Qual é o seu aceno para os nossos irmãos de fronteira? Paulo Guedes foi até além, né? Está vendo como tem algo em comum com o presidente? Porque ele se soltou. E eu vejo que ele é uma pessoa que tem no peito essa vontade de fazer pelo Brasil não ficá-lo politicamente correto. O Mercosul tem sua importância, sim, mas está supervalorizado no meu entender. Foi muito bem gestado lá atrás. Depois, no governo do PT, a questão ideológica passou a falar mais alto. Então, o Paulo Guedes foi muito bem nesse sentido. Ninguém quer implodir o Mercosul, mas nós queremos dar a devida estatura para ele. Até, sem citar país aqui, para não criarmos problemas, já que eu sou o presidente eleito, teve país que burlava a questão de fazer comércio, outros sem respeitar as clausas do Mercosul. E o Brasil, como o PT estava governando, dava-se liberdade total. Então, o que nós queremos, é a ideia do Paulo Guedes, é minha também, nos livrarmos de algumas amarras do Mercosul. Você pode ver, até pela clausa democrática, nunca a Venezuela poderia ter entrado no Mercosul. E agora, mesmo dentro, vamos supor que nada de errado tivesse acontecido no passado, pelas clausas democráticas, a Venezuela não deveria mais participar do Mercosul também. A Venezuela fez parte da pauta da conversa com o presidente da Colômbia, por exemplo? Alguma coisa no sentido de... Não, não. Foram conversas protocolares. Tive conversa com outras autoridades de vários países. Entrou o assunto Venezuela. E pedem ali que o Brasil participe de uma forma ou de outra para solucionar esse problema. Afinal de contas, são cidadãos, são nossos irmãos, que estão passando seríssima dificuldade com a ditadura de Maduro. Mas há alguma conversa sobre intervenção no regime venezuelano? Da nossa parte, não existe isso daí. O Brasil sempre vai buscar a via pacífica para resolver esses problemas. Se nós tivéssemos feito a lição de casa, lá no governo do PT lá atrás, mas sabíamos que o PT não faria essa lição de casa, eu acho que a questão da Venezuela poderia ter sido resolvida já. Mas o PT sempre admirou o governo Chávez e depois de Maduro, de modo que chegamos numa situação agora onde os mais pobres estão sofrendo e muito, fugindo a pé para o Brasil, depois de não ter sequer mais o que comer em seu país. E a conversa com o presidente Donald Trump? Ele mesmo publicou no Twitter que, além das congratulações, falou-se em comércio bilateral e em relação com as Forças Armadas. O que mais teve nessa conversa? Foi uma conversa um pouco mais demorada que as demais. Isso esteve na pauta, mas vamos aprofundar a nossa conversa num futuro contato. Com toda certeza, eu pretendo, os Estados Unidos ainda no corrente ano, levaria a minha equipe, meu vice-presidente, o general Mourão, quem sabe o João Heleno também, para essa pauta militar tratar com eles. Agora, a pauta comercial iria o Paulo Guedes. E nós temos muito o que ampliar o nosso comércio, sem desmerecer o comércio com outros países do mundo. Sobre o seu vice, general Mourão, ele já deu a entender que não tem intenção de ser um vice decorativo. Que papel tem ele no seu governo? Nem eu quero um vice decorativo. O que eu tenho a falar para ele é que eu não sou capitão, nem ele é general, nós somos soldados do Brasil. Ele é uma pessoa que integrou o alto comando do Exército, extremamente gabaritada, qualificada, tem uma bagagem cultural muito grande. Apenas faltava para ele a malícia para conversar com a imprensa. Então, a forma como ele conversava, a imprensa, de forma maldosa, levou para o outro lado, de modo que transpareceu que tinha algum atrito com ele. Nem um atrito com o general Mourão. Ele é um grande amigo, um grande companheiro, um grande patriota, que, mais do que vice, será um conselheiro nosso, de primeira hora e a qualquer momento. E o povo brasileiro pode ter certeza, tem um vice ao seu lado que quer o bem do seu país. Me deixa eu falar da imprensa, então, um pouco, presidente. O senhor, no seu discurso ontem, primeiro na internet, fez crítica à grande mídia. Depois, quando o senhor falou na transmissão às televisões, o senhor disse que o brasileiro será a sua testemunha de que esse governo vai respeitar a democracia, a Constituição e a liberdade. Minha pergunta é simples. Liberdade de expressão, tem limite para o senhor? Olha, quem vai impor limite é o leitor. Tem certos órgãos de imprensa que caíram em descrédito por ocasião das eleições, sem citar nome aqui. Por si só, estão perdendo assinantes, ou perdem telespectadores. Então, quem vai limitar isso vai ser realmente o cidadão na ponta da linha. E foi dado um grande recado para essas mídias que ousaram tomar partido político. Então, o controle para o senhor é o controle remoto? É o controle remoto, nada mais além disso. Inclusive, nós não queremos a propaganda, a nossa TV oficial, a ideia nossa é privatizar ou extinguir. não podemos gastar mais de um bilhão por ano com uma empresa que tem traço de audiência. Nós preferimos confiar na mídia tradicional quando o governo quiser fazer os seus anúncios, que tem que fazer, que tem certos programas, que nós só podemos atingir com o apoio da grande mídia. Presidente, o que o senhor espera encontrar no Palácio do Planalto? O senhor já disse que a transição já começou oficialmente, provavelmente, semana que vem. Quem publica em diário oficial é o presidente Temer. Mas os dados que já estão chegando, da administração direta, logo chega da indireta também, lhe dão que tipo de sinais? Alguns dados são estarecedores, quantidade de funcionários e algumas estatais. Certas despesas, certas estatais que são deficitárias, servem apenas como cabide de desemprego. Nós não vamos fazer nenhuma maldade com o servidor público e nem vamos simplesmente desfazer desse nosso capital sem muita responsabilidade. Eu tenho certeza que todos do mercado e até do povo ficarão satisfeitos positivamente da forma como trataremos essas questões inerentes ao governo federal. E como é que o senhor espera que sejam os dois últimos meses do governo Michel Temer? Olha, depender de mim, da mais perfeita harmonia. O telefonema que recebeu do Michel Temer, ele estava muito solto, tranquilo, me parabenizou, eu senti na voz dele que ele estava tranquilo. Pretendo que a semana que vem seja a primeira pessoa a procurar para agradecer pessoalmente os votos de boa sorte. E tenho certeza que eu conheço quase todo mundo do governo dele. Porque, afinal de contas, eu tenho 28 anos em Brasília. Eu acho que essa transição será bastante tranquila e será feita com muita responsabilidade, pode ter certeza. O senhor abriu essa entrevista falando do respeito à oposição, que a oposição pode muitas vezes até ajudar. Eu queria falar um pouco sobre as forças dentro do Congresso Nacional. O seu partido, o PSL, teve o número de cadeiras sextuplicado, quer dizer, seis vezes pelo menos. Com a cláusula de barreira, isso pode aumentar. Mas para aprovar a reforma, o senhor vai precisar conversar com o PSTB e com o MDB, pelo menos. Como vai ser essa busca pela governabilidade, inclusive com a oposição? É que eu tenho falado, né, a questão da mesa diretora. Geralmente o presidente não se mete nessa questão. porque senão ele ganha inimigos eternos lá dentro. O que eu tenho falado para a minha bancada é que eu gostaria que nós não lutássemos pela presidência da Câmara. Oferecer-se para um outro partido ali, não tem mais partido grande no momento, né? E assim fosse a distribuição dos demais cargos da mesa diretora. Seria um início, um gesto de humildade da nossa parte que nós queremos que todos participem do governo. Mas alguns dos recém-chegados do seu partido ao Congresso Nacional têm essa sede, essa vontade já de buscar lideranças. Como vai ser essa desmobilização de ânimos agora? O que eu entendo é que, pela minha experiência de parlamento, as vagas da mesa devem ser ocupadas porque a gente já tem um mandato. O meu partido, se não me engano, dos 52, são 46 novos. Não deixa de ser pessoas competentes. Mas eles têm que entender que pela governabilidade seria bom nós aqui diversificarmos entre os partidos os cargos da mesa diretora. É simples, assim como o senhor pregou durante toda a campanha, fazer política com o Congresso sem oferecer algo em troca? Olha, eu cheguei a ter oito ou nove reuniões com um grupo de parlamentares. Chegamos a ter um pouco mais de 120 que concordaram com aquilo que nós estávamos propondo. Porque eu viajei o Brasil todo e comecei a levantar os problemas regionais, estaduais, os problemas de bancadas e como resolvê-los sem dinheiro. Isso tudo era colocado na mesa nessas reuniões e 95% dos parlamentares concordaram com todas aquelas propostas. Apenas 5% não concordava. E assim sendo, a gente pretende botar um pacotão de medidas que vai atender o agronegócio, a agricultura familiar, vai atender a segurança jurídica que o homem do campo precisa, atende a questão da segurança pública para que nós possamos exercer de fato o legítimo direito à defesa, atende as forças armadas, quando se fala em retaguarda jurídica, atende os nossos policiais civis, militares, federais. Então, esse pacotão de medida, todos se beneficiam. E uma vez todos se beneficiando, o Brasil fica melhor para todo mundo. O que eu tenho colocado na cabeça dessas pessoas, e eles concordam, eles têm também dado muitos conselhos para mim que são muito bem-vindos, é que o Brasil estando bem, nós estaremos bem. E não um partido, um político estando bem, é que o Brasil estará melhor. Pelo que eu estou entendendo, o senhor quer levar os votos, os 58 milhões, para a mesa de negociação quando for falar com esses parlamentares, para chamá-los para essa conduta. Mas, por exemplo, só para cristalizar, o senhor é favorável à manutenção do atual presidente da Câmara do Cargo, então, à recondução? Não, não, eu não posso falar que eu sou... Tem vários nomes ali, né? Eu vi o João Campos, por exemplo, de Goiás, já se lançou candidato, o Alceu Moreira do Rio Grande do Sul, o Jacobo, que faz parte da mesa, entre outros que vão aparecer. Um presidente não pode entrar nessa briga. O que eu tenho dito ao meu partido é que eu gostaria que houvesse uma compreensão, o PSL ocupasse uma função na mesa, não a função de presidente da mesa. Isso eu falei que eu gostaria, então o tempo verbal não é afirmativo aqui. Para que nós possamos realmente ter mais gente responsável pelo futuro, pela condução das propostas que nós queremos aprovar no parlamento. Eu vi que o senhor respondeu a mensagem que recebeu do candidato derrotado Fernando Haddad. Em relação aos outros postulantes da presidência, o senhor pretende procurar também Ciro, Marina, Alckmin? Eu converso com eles, apesar da campanha de um de outros ser bastante agressiva e não foi agressiva de forma construtiva. Foi para tentar a minha desconstrução, eu relevo isso tudo e estou pronto a conversar com qualquer um deles. O presidencialismo de coalizão, como é chamado, ele parece ter se transformado, e a gente falava disso agora, no presidencialismo de cooptação ou de corrupção. O senhor acredita que a lua de mel que dizem que sua com o Congresso será mais curta, será suficiente para dar o tom dessa conversa? Olha, eu tenho 28 anos de parlamento, me dou bem com 95% dos parlamentares, eles acreditam em mim, eles têm consciência do que foi essa campanha, como é que nós do nada chegamos lá, quem não queria estar na minha situação uma vez sendo político? Então, em parte, esse exemplo, muitos querem seguir, entendo que os mais novos querem seguir esse caminho, eu costumo fazer até uma brincadeira, todos nós queremos conversar com o Sérgio Moro um dia, mas não em Curitiba, eu acho que isso calou e vem calando na consciência dos parlamentares, se bem que eu ouso dizer que a maioria são pessoas honestas, são decentes e querem o bem do Brasil, mas muitas vezes se acomodam com os líderes que não estão muito bem intencionados, então é esse paradigma que a gente vem quebrando ao longo do tempo e espera que dessa forma nós venhamos conseguir a maioria, de modo que o Brasil seja melhor para todos nós. Entre as pautas que o senhor já tem colocadas e colocou durante a campanha, está uma revisão do Estatuto do Desarmamento. Durante a campanha eleitoral, isso foi compreendido por alguns como arma distribuída para a população, possibilidade de andar armado, porte. Mas o senhor pode explicar que revisão é essa? Olha só, tivemos um referendo em 2005, onde dois terços da população decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Então não teve que respeitar a vontade popular. O governo era do PT e foi desrespeitado. Ou seja, um dos dispositivos lá do Estatuto do Desarmamento diz que você tem que comprovar a efetiva necessidade para comprar uma arma de fogo. E quem decide isso é a Polícia Federal, que é orientada pelo Ministério da Justiça e até mesmo pelo próprio da República. Esse poder subjetivo do delegado da Polícia Federal nessa hora vai diminuir? Não. a orientação nossa é que a efetiva necessidade está comprovada pelo estado de violência que vive o Brasil. Nós estamos em guerra. Todo mundo disse isso aí, vocês da imprensa mesmo dizem isso aí. Agora nós queremos mexer na lei isso aí e também diminuir em vez de 25 para 21 anos de idade e mais ainda dar o porte definitivo para o cidadão. Não podemos periodicamente de 3 em 3 ou de 5 anos me desculpa a posse de arma de fogo para o cidadão. Porque vira um IPVA das armas. Não podemos criar mais um encargo para quem quer ter uma arma dentro da sua casa para defender a integridade da sua família. Mas a arma então é dentro de casa, dentro da propriedade rural para proteger-se? A posse de arma de fogo, sim. Agora o porte de arma de fogo tem que ser flexibilizado também. Eu fico pensando por que um caminhoneiro não pode ter a posse de arma de fogo? Imagina, se coloca a situação do caminhoneiro que dormiu num posto um sono pesado acorda no dia seguinte e não tem nenhum estepe mais do... no seu caminhão. Então, você casar isso com a... com o excludente de ilicitude que eu digo que é em defesa da vida própria e terceiro, patrimônio próprio e terceiro, pode ter certeza que a bandidagem vai diminuir. Porque um caminhoneiro armado ao reagir, alguém estiver furtando ou roubando o seu estepe, ele vai dar um exemplo para a bandidagem. É o seguinte, olha, ele atirou, o elemento foi abatido, indegítima defesa, ele vai responder, mas não tem punição, vai diminuir a violência no Brasil com toda a certeza. Inclusive, dados a estatística, você vê que quando aumenta o número de alta resistência por parte da Polícia Militar, a violência diminui naquela região. Mas, presidente, a Procuradoria-Geral da República já se posicionou contrária a essa flexibilização, porque para saber se de fato ele se defendeu legitimamente, precisa haver uma investigação. Não, você, eu digo, você responde, mas não tem punição. Logicamente, não tem punição se for, se for realmente está furtando, roubando, ameaçando a vida de terceiro. Nós temos, se alguém entra na tua casa hoje em dia, mesmo você com uma arma legal, se você dá vários tios daquela pessoa, ela acaba não morrendo, você responde por tentativa de homicídio, o outro responde por invasão de domicílio. Devemos acabar com isso aí. Um caso claro, típico, que a gente mostra que tem muita coisa errada no Brasil, é o caso do Ana Ríkma, onde um elemento entra no hotel, dá dois tiros numa mulher, o coelhado da Ana Ríkma rola com o cara, com a arma do cara, dá três tiros na cabeça dele e ele está, o Ministério Público de Minas Gerais, está o tempo todo querendo colocá-lo em tribunal de júri por excesso. O senhor não tem receio pode vir a ter com mais facilidade em casa, seja levada para dentro do carro, para a escola, para uma discussão de trânsito e nós tenhamos incidentes maiores? Olha, se for pensar dessa maneira, vão proibir dirigir carro no Brasil. Quem tiver uma arma vai ser responsabilizado por ela, porque se ela cair na mão de terceiro, vai ser responsabilizada, a não ser que ele participe antes desse extravio ou furto dessa arma. Agora, quem quer fazer a maldade, não precisa comprar arma no mercado, é fácil no mercado paralelo, no mercado negro, você conseguir uma arma de fogo. Nós devemos abandonar o politicamente correto, achar que todo mundo desarmado, o Brasil vai ser melhor, não vai ser melhor. Eu gostaria, estou vendo aqui várias pessoas aqui, não sei se tem alguém armado, mas se tivesse três ou quatro armados, eu teria certeza absoluta que não entraria um maluco para aquela porta e faria uma maldade aqui dentro. A arma de fogo, mais que garantir a vida de uma pessoa, garante a liberdade de um povo. Este está entre os seus principais ou primeiros atos como presidente? Entre vários outros que apresentaremos, se bem que vamos tentar no corrente ano, a bancada da segurança está bastante empenhada, mudar o estatuto no corrente ano. Ok, presidente, dias antes, para mais um assunto apimentado aqui, dias antes da eleição, uma semana antes, o senhor falando para a multidão, chegou a falar que vai fazer uma faxina e esses marginais, disse o senhor de vermelho, serão banidos. O que isso significa na prática a partir de 1º de janeiro? É os que não respeitam a lei. Você pode ver, quando você vê o pessoal do MST invadindo propriedades, depredando, matando animais, tocando fogo em prédios, você fica indignado com isso aí. Muitas vezes você entra com uma ação de reintegração de posse e ganha. E o governador, tendo em vista de um partido que apoia o MST, não cumpre essa ordem judicial. Nós temos que ter uma legislação bastante dura para que esses que temam viver a margem da lei sejam enquadrados no que depender de mim, qualquer invasão que seja feita pela MST como pelo MTST, terá que ser tipificada como terrorismo. É o que nós queremos fazer, cumprir a lei e a propriedade privada é sagrada, não interessa ser urbana ou rural. Esse projeto vai para o parlamento também? Vai. 90% do que eu quero fazer passa pelo parlamento, 10% apenas por uma caneta presidencial. Mas um presidente também tem que estar disposto ao diálogo, a conversa. O senhor pretende conversar com os movimentos sociais? O movimento social que invade, que depreda, que faz essa barbaridade que é o MST, acho que não tem que conversar com eles. Ele tem que se enquadrar a lei, deixar de praticar esses atos. Hoje em dia, o fazendeiro vive aterrorizado por esses que invadem a sua propriedade. E não devia ser assim, devia ser o contrário. Por isso que eu quero armar o fazendeiro. Ele tem que ter o poder de reagir. Assim como invadir uma propriedade rural é crime, invadir um apartamento, uma casa também é crime. Para a saúde pública, presidente, o senhor vai manter ou vai extinguir o programa Mais Médicos? Da forma como o Estado vai ser alterado. Em qualquer lugar do mundo, se você for médico, for querer trabalhar lá, você faz uma prova do Revalida. Você tem que fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Agora, o programa Mais Médicos criado pelo PT foi para atender, em parte, a ditadura cubana. Em torno de 1 bilhão, 200 milhões de reais por ano vão para a ditadura cubana. E mais ainda, fala-se muito em direitos humanos. Pegue uma médica ou uma profissional que está com jaleco de branco cubana, pergunta se tem filhos. Ela geralmente responde que tem. Onde estão? Estão em Cuba. Então, a Cuba não pode trazer seus filhos menores para o Brasil, além de 75% do seu salário ser confiscado para atender a ditadura cubana. Para fazer tudo isso, o senhor tem um enorme desafio que é o ajuste fiscal do governo. Paulo Guedes já falou que para isso quer acelerar privatizações para fazer caixa, impedir que o governo continue gastando mais do que arrecada. Por onde começaria essa linha de privatizações? Olha, pelas deficitárias. Nós temos que ter responsabilidade em privatizações. Ali tem servidores. Tem algumas estatais que não vão bem das pernas exatamente pelas indicações políticas. Nós faremos essas indicações que não serão políticas. Estatais têm que cumprir as suas metas. Se não cumprir, você tem que realmente partir com a privatização, com toda a certeza. Agora, mesmo assim, eu acho que tudo aquilo que não for função do Estado, nós temos que, com responsabilidade e com um modelo justo, partir para a privatização. Eu quero agradecer muitíssimo essa entrevista e lembrar que esses milhões de votos também se transformaram em votos de responsabilidade e confiança no senhor. Quero agradecer. Já estou ficando uma fisionomia de mais velho, reparou? É verdade. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. uma boa noite e sucesso para o senhor. Obrigado. Bem, eu agradeço a sua companhia até aqui nessa entrevista exclusiva, a primeira, do presidente eleito do Brasil. Você vai acompanhar a cobertura completa sobre o segundo turno das eleições e alguns também dos principais momentos dessa entrevista, logo mais no Jornal da Record. Fique agora com a sua programação normal. Boa noite. Boa noite. Obrigado.